O resumo do dia apresenta A entrevista do dia Eu perguntei para o senador Jaime se existem grupos dentro dos democratas Principalmente o grupo dos campos e do senador Veja aí a resposta de Jaime Campos É óbvio, evidente, não vamos desconhecer aqui, ninguém é infarto juvenil aqui E tem uns que é mais simpático, é o Jaime, uns que é mais simpático, é o Mauro E você não pode desconhecer que nós todos somos um apoiador do Mauro Vivemos junto a campanha, menos de dois anos, fizemos campanha junto, tranquilo, de boa Então não há uma insatisfação entre Jaime e Mauro O que há na verdade é uma pretensão de um lado e uma pretensão do outro lado E essa pretensão nossa eu acho que é uma pretensão justa Se não fosse justa, o voto afirmar aqui Jamais nós íamos com certeza ter essa pretensão Mas eu acho que nada mais justa do que o Júlio Campos No mínimo, ser candidato a super senador da chapa política Sobre uma tal pesquisa em Varzagrande, o senador Jaime Veríssimo de Campos Disse que isso é história de bêbado para delegado Tem pesquisa em Rio, você conversa de bêbado para delegado Todo mundo que você guarda pesquisa, quer saber quem que fez a pesquisa Quem deu o dinheiro, quem que pagou Vai ter no momento certo Independente de pesquisa, semana que vem nós vamos liquidar Não vai ser a pesquisa que vai ser o regulador, o moderador O que vai decidir O que vai decidir, naturalmente, é assentarmos o nosso grupo político aqui E definirmos de forma democrática, consensual Quem é o candidato a prefeito, quem é o candidato a vice-prefeito Cheirinho fechou o balaio e vamos para a luta E para encerrar, Jaime Campos opinou sobre o VLT Veja aí a resposta do senador O Mauro me disse já, de que está fazendo todo um trabalho técnico Para ver a possibilidade da viabilização É óbvio que ele tem algumas dificuldades Mas essas dificuldades vão ter que ser superadas Seja com aporte de recursos federais, seja com aporte de recursos estaduais Mas definitivamente, tecnicamente, até agora Não tem ainda uma ideia formada Qual vai ser a opção desse transporte de mobilidade de banco Se é BRT ou se é VLT